Hoje as coisas existem uma certa facilidade de essa coisa de cambiar instrumentos, naquela época demorava muito, então tinha que tirar e tal. Então muitas vezes um mágico e um cara legal assim, até um cara de stand-up, o Bruno Mota, Bruno Mota fez muito isso, ele começou a carreira dele numa arrumação comigo. Então ele fazia isso, fazia essa coisa no palco lá e aí eu convidei a Filó, ela foi e começou a fazer isso, ela animava. Um dia o Carlos Alberto, nessas idas do Carlos Alberto, ele e o Arnô Rodrigues, que o Arnô se tornou um grande amigo, um grande irmão, chegamos a fazer coisas juntos maravilhosas, fizemos peças juntos e tal. Eram irmãos, um grande irmão que eu conheci na vida, que era o Arnô. E aí o Carlos viu a Filó, viu a Filó e falou, pô, interessante e tal. Ele falou, pô, não tem como ela fazer um teste na praça? Tem, manda, ela foi. Ela foi, a primeira vez que ela foi gravar na praça, ela foi comigo, ela foi de avião comigo, cheguei lá, levei ela, apresentei a dela, ela ficou no camarim, fez o teste. Carlos Alberto impressionou na hora e falou, olha, você é contratado agora se você quiser, tem tudo a ver com a praça. E aí deu certo, e ela deslanchou, e aí a história da Filó, todo mundo conhece. O coitado lá. É, o coitado, todo mundo conhece. Mas aí, o Carlos indo nessas idas, ele, no programa Comissão, ele viu, ele viu que eu tinha essa coisa do regionalismo, muito, né, da minha alma e tal. E aí eu falei, Carlos, eu tive essa oportunidade, fui convidado. Quem te convidou? Foi o Luiz Antônio Rocha, o intermédio do Luiz Fernando. Ah, tá. E aí eu falei, cara, eu quero, tem tudo a ver comigo, Carlos, não, vai sim, eu te adoro, você sabe disso, um dos personagens importantes pra mim aqui e tal, mas pode ir e tal, e as portas estão abertas, eu entendo perfeitamente essa oportunidade que você quer ter de trabalhar com um tema tão, tão, que você identifica tanto e tal. E aí eu fui fazer, foi ótimo, experiência extraordinária, foi muito legal. Muito tempo de trabalho. Um ano. Um ano? Um ano. Porque o personagem, ele era um corrupto, mas ele tinha que ter muito sutil, o Luiz Fernando falou, tem que ter muita sutileza, meio engraçado, mas longe de ser João Plenário, não é pra fazer rir, não é pra fazer gargalhar, não é nada disso. Isso é pra mostrar o absurdo que chega um capialzão do Nordeste, um louco, alucinado com o poder, engraçado de certa forma, com tiques bem nordestinos e tal, com os bordões bem coelhos, trabalha isso aí, mas longe de ser o deputado e tal. E eu acho que eu fui feliz no resultado, gostei muito, foi uma experiência muito boa com o período. Pô, que legal. E depois você voltou pra praça? Voltei pra praça, quando terminou, voltei pra praça. E Carlos? Foi até, eu acho que foi quando a minha filha terminou indo pra praça totalmente, aí ele gosta muito da Gabriela, que é a minha filha, que faz o papel dos milionários, com o Tuca, que é meu filho também. E aí eu lembro que no final do ano, eu ainda na Globo, o pessoal da praça fez aquela festa de aniversário de fim de ano, aniversário não, de fim de ano, festa de Natal e tal, quando termina a última gravação, o pessoal sempre se reúne. E aí eu, muito amigo deles, do Paulo Ingo Gó, de cima a toa e tal, eu falei, aí eu vou nessa festa, coincidiu o fim de São Paulo, e aí encontrei com o Carlos, o cara trabalha, eu falei, Saulo, e aí, você tá feliz? Tô feliz. Tá feliz? Não, tô, Carlos. Pois é a sua filha extraordinária, olha ela e o seu filho, meio que falando, volta pra cuidar das crias, sabe? E aí foi tão linda a maneira dele, eu falei, não, Carlos, eu tô voltando, eu tô voltando, logo que terminar meu contrato, eu volto e tal. E voltei, foi super bem recebido, tudo certo.